Barça de olho em jogador do Manchester City, e não, não é o Bernardo Silva. Barça de olho em Godovic, Zumbi Mendy pode renovar com o Real Sociedade, e Simeone quer jogador do Barcelona em janeiro, e não é o Griezmann. Tudo isso e muito mais vocês vão assistir por aqui. Fiquem ligados até o final, eu sou o Jefferson, isso aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse que é o maior clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. E galera, o Real Sociedade parece estar perto de fechar a renovação de Marcos Zumbi Mendy, que é objeto de desejo do Barcelona para substituir o Sérgio Busquetti. Após vários meses de negociações que se alongaram por questões econômicas, já que o Zumbi Mendy ganhou muita relevância nesse time, e desde que ele chegou, segundo os jornais espanhóis, como o Mundo Deportivo e o Marcos, o Real Sociedade parece que conseguiu chegar a um acordo com o jogador. Hoje, a multa recisória do Zumbi Mendy é de 60 milhões de euros e um contrato até 2025. Agora, o Real Sociedade está oferecendo uma prorrogação até 2027, e segundo alguns comentários, a multa recisória ia aumentar para 100 milhões. Zumbi Mendy é a prioridade do Barcelona, e segundo alguns jornais, o Barcelona utilizou os dados do Olicipe, que é uma empresa que tem uma plataforma de scouting, que usa dados estatísticos totalmente levantados por meio de inteligência artificial. Para muitos, a Olicipe é referência na prospecção de jovens talentos no futebol. E essa plataforma de inteligência artificial aponta a Zumbi Mendy como o segundo melhor volante com menos de 25 anos de idade. O primeiro, segundo essa plataforma, seria Declan Rice, do West Ham. Mas o time Blaugrana vê a Zumbi Mendy como uma possibilidade mais fácil de se conseguir. E aí, galera, vocês confiam nessa plataforma? Vocês acham mesmo que investir em Zumbi Mendy ou Declan Rice para ser o substituto do Sérgio Busquete Seriam as melhores opções, levando em conta a idade, né? Porque, ao que parece, segundo os jornais espanhóis, o Barcelona quer um substituto para ficar bastante anos. Por isso, a procura é de jogadores abaixo dos 25 anos de idade. O Barcelona está atento à situação de Gurdogano. É o que afirma o jornalista Fabrício Romano, que destaca que o jogador termina o seu contrato em junho do próximo ano, e vários clubes estão atentos às situações. O Barcelona, como já disse, é um deles. O jogador de origem turca tem um futebol versátil que pode atuar tanto como meia quanto de volante. Além disso, ele conhece perfeitamente os mecanismos de Xavi. Além disso, ele conhece perfeitamente os mecanismos que Xavi quer de seus meio campistas. Ele mostrou isso com o Pepe Guardiola, já que o técnico do Manchester City é uma das influências do nosso treinador Xavi. E, além de tudo isso, o Gurdogan tem números de gols muito significativos para um primeiro volante. O Gurdogan tem 31 anos e ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro. Mas Guardiola é a favor da sua renovação, desde que seja seu desejo. O treinador tem sempre enfatizado que quer jogadores no seu plantel que desejam continuar no clube. Se alguém quiser sair, que saia. Porém, a gente sabe que na hora H, o Manchester City não age tão bem assim. Enfim, vamos decidir aí. Vamos esperar para saber qual é a decisão do Gurdogan. E eu quero ouvir a opinião de vocês, galera. Vocês acham que o Barcelona deve mesmo ir atrás do Gurdogan? E, por fim, galera, Simeone quer Piquet em janeiro. Isso aí, galera. Gerrar Piquet seria um dos objetivos do Atlético de Madrid para o próximo mercado de transferência, segundo o jornal OK Diário, lá da Espanha. Este portal assegura que Diego Simeone teria pedido para reforçar a defesa do Atlético com o Gerrar Piquet. Ao que tudo indica, é o próprio técnico argentino que teria colocado o nome de Piquet na mesa de negociações. Simeone está muito insatisfeito com o desempenho dos seus defensores e está querendo um jogador bom com experiência tanto no campeonato espanhol quanto na Liga dos Campeões e ver em gerrar Piquet com todos esses requisitos. Além de que, o Barcelona está querendo aliviar sua folha salarial e a saída de Gerrar Piquet na janela de inverno poderia ser muito facilitada a ter do Barcelona. E aí, galera, o que vocês acham disso aí, hein? Será que o Gerrar Piquet sai do Barcelona para jogar no Atlético de Madrid? Eu não acho tão difícil assim, já que uma das opções que o Gerrar Piquet tinha teria sido seguir o caminho do Sérgio Busquete e ir para a MLS. Mas nós vimos ali na pré-temporada que a torcida americana não está muito alegre com o Gerrar Piquet graças à situação dele com a Shakira. Então, pode ser que ele veja com boas horas jogar aí pelo Atlético de Madrid. O que vocês acham? E galera, muito obrigado pela ajuda de vocês. Eu peço um favorzinho, se inscreva no canal. Vai lá, se inscreva também nas nossas outras redes sociais que estão aqui na descrição, beleza, galera? Curte, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo e tchau.